Bom dia, o sol, não, não vou cantar essa música, eu me recuso, eu me recuso, tá bom? Eu me recuso, gente, depois de milianos, né, gravando vlogs, ai eu tô com sono, gente, gente, ó, são, não sei exatamente, deve ser umas 8h42, eu vou chutar, tia, que horas são, exatamente? 8h42, 8h42, 9h21, nossa, errei feio, velho, enfim, gente, são 9h21, a gente acordou 8h da manhã, tá bom, mas, a gente acordou 8h da manhã, eu nem dormi, né, eu varei, eu esqueci desse detalhe, gente, eu varei a noite, vida louca, enfim, esse vídeo, eu nem sei que vídeo é esse, eu tô começando esse vídeo, parabéns, Matheus, é isso aí. Gente, eu adaptei minha touca aqui pra um jeito mais estiloso e eu tô bem no estilo mesmo, olha, olha, minha calça de pijama, meu chinelinho ali, tá ligado, com a orelhinha de fora, gente, apaga, mas, enfim, eu já vi que vídeo é hoje, esse vídeo, no caso, e esse vídeo é o vídeo que eu vou morar com a minha namorada, é isso mesmo? Ó, vamos ver, vamos ver, gente, pra quem não sabe, a Lu ganhou um apartamento da tia Fabi, maravilhosa, merecedora, é, poderosa, gente, é o poder, será que vamos morar juntos? Não sei, nem você sabe, então fica aí até o final. Gente, então, acabamos de sair da casa da Lu, da véia, nossa, vai ser um rolê, fala agora, hein, da casa véia, da casa nova. Não, é a minha casa, a casa da tia Fabi e a da Lu. É, acabamos de sair da casa da tia Fete. Da minha sogra. Da minha so-so. Vem cá, pessoal, aparecendo no meu vídeo. Ela tá tossente, gente, tossente, tossente. Mas isso aqui você consegue virar, eu não consegui mais. Achei que você ia vir aqui, entendeu? Gente, estamos praticamente virados. Eu estou virado, não respeite. E vamos comer, né, que eu tô morrendo de fome, minha barriga tá assim, ó. Foi essa a representação da minha barriga. Gente, eu encontrei uma famosa, aquela Luara lá do Musical.ly. Ela tá gravando um vídeo pro YouTube dela, gente. Eu vou aparecer no vídeo dela. Olha meu celular ali, olha. Gente, tá famosa. Gente, eu vim contar uma tragédia pra vocês. Que eu e a Lu, plena manhã, queríamos um prato de arroz e feijão com carne. Tá falando, garota, né, Luca? Mas a moça falou que nem faz almoço agora, né? Só mandou um corte. Ela mandou logo um pá na nossa cara. Mas enfim, pedi um lanchinho, ó. Muchacho. Eu falei pra ela caprichar no queijo. Se não tá pra caprichar no queijo, eu vou ficar triste. Gente, vocês não estão vendo nada porque eu estou dentro do carro. O carro está desligado. Por quê? Porque chegamos. Chegamos. Não deixe, gente. Porque eu tô quase limitando. Chegamos ao destino. Ela tá reclamando dos meus peidos, gente, dentro do carro. Eu, hein. Eu, hein. Posso ser quem não peida. Meu carregador. Tô indo, tia. Vamos ajudar a tia, né, com as coisinhas. Pra pegar as coisinhas que nós compramos. Água. Uns trambolho. Nossa, não vou mais pegar. Eu não vou. Eu juro. Não vou. Você vai subir com tudo. Tu vai subir com tudo pendurado no pescoço. Gente, eu vim gravar aqui no espelho. Olha o nosso look. Casal Maria da Moda. Lei Maria da Moda. Gente, eu vim gravar aqui no espelho. Essa invejosa pegou o celular. Ai, que mentira, gente. Vocês podem ver na gravação que eu comecei a gravar. Gente, eu não quero saber. Esse é o novo apartamento da minha namorada. Olha esse elevador. Por que Deus? As coisinhas perdiam muito. Opa, a função. Quero segurar o elevador. O elevador está quem? Invejosa, invejosa. Essa rabo imensa. Gente, esse é o elevador. Olha que chique você tem um desse. Moça, você pode tirar a música do TikTok de fundo, por favor. Que meu vídeo tem que renderizar aqui, por favor. Muito obrigado, viu? Se você puder colaborar com o meu vídeo, tá? Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado, tá? Gente, eu vou estrear a primeira cagada aqui no bagulho novo. Olha, gente, entrei no banheiro e acendi a luz. Tô numa nave. Ó, vocês estão ouvindo? Chique. Tô dando a primeira cagada. Gente, vim oficializar a primeira cagada concluída. E a minha, viu? Obrigado aí pelo título. É sobre. Gente, agora quer ficar espremendo minhas espinhas, velho. Nossa, amor, você é doida, velho. Você vem com duas agulhas aqui, ó. Injeção. Não, não. Não, não. Ai, muito doida. Crendo. Gente, eu dormi. Olha a minha cara de sono. Dormimos. Por quê? Porque a gente acordou muito cedo. Acordou não, né? Que a gente nem dormiu. Então, acho que isso foi complicado mesmo. Sério, eu tô meio desligado ainda, mas... Gente, tamo indo embora, entendeu? Tamo indo almoçar, né? Você vê que o meu vídeo era pra girar em torno daqui, só que girou em torno da realidade. A gente comendo. Só isso. Gente, a nossa vida é isso, entendeu? Comer, dormir e comer. É isso. Tô brincando, gente. Não é só isso, mas isso é o resumo mesmo. Gente, eu não aguento mais a Laura reclamando meus peidos. Eu não aguento mais o seu peido. É que, querido, às vezes... Às vezes o quê? O limite, ele é extrapolado. Não tô falando na quantidade de vezes que você peidou. Você tem a liberdade de peidar. Mas no poder do fedor do seu peido. Hoje, ele realmente, ele tá... Você tá de parabéns, assim. Numa competição, você ganharia, com certeza. Eu não peido mais. Fétido. Eu vou segurar todos. Vou virar uma bola de gás. Tá bom? Gente, o menino na rua ali tá ressaltado. A gente queria falar que a mesma sogra que tá me julgando de peido, comprou um guineiro pra mim, tá? Vou peidar mais mesmo. E é do Batman. Eu quero um Batman. Gente, queria falar que essa invejosa aqui, ó... Tá vendo essa invejosa? Claro, não me grava. Ela falou assim... Ah, o que é que tem novo? Não, é que assim, ó... Eu abri, tem dois. Eu abri e veio o Aquaman. Aí ele comemorou como se ele não quisesse o Batman, gente. Quiet, quietinha. Aí eu veio o Aquaman. Aí ela... Ai, não veio o Batman. Aí eu falei, pois tá. Abri o outro. Eita, de costa. Vou focar no meu Batman. Vou focar no meu Batman. Gente, sério, muito bonitinho, né? Né, mano? Vou deixar no meu quarto, assim pendurado. O dia que eu fizer... Arrumando o meu quarto, o vídeo pro YouTube... Lembrem desse Batman. E desse Aquaman, tá bom? E agora? E agora vamos fazer o quê? Comer meu Kinderu. Cadê meu Kinderu? Olha aqui. Guara! O que que é isso? Ai, gente, querendo? Curado, curado. Vamos comer o Kinderu. Ovo, ovo, ovo. Amor, o que que você acha? Eu gosto de ovo, então. Não, gente. A Luara, ela tá engraçada, sabe? Ela tá... Ela é a comédia, sabe? Não, engraçada total ela, né, amor? Você tá... O ápice da comédia. Como é que é aquele áudio mesmo? É... Não vou ir... Eu não vou rir porque eu sou emo, mas tu tá o ápice da comédia. Para, Luara! Para! Tá fazendo quase que mei! Gente, por fim, nossa noite nem acabou ainda. Estamos indo... No shopping, tá? Estamos indo no shopping, mas eu vou fazer outro vídeo pra isso. Então, é isso. Vamos... Tem um pé aqui, que é da dona Fabiane, tá? Eu vou meter o pé na cara dela também, depois. Tá bom, Fabiane? Enfim, gente. É... Eu vou gravar outro vídeo agora também. Mostrando que a gente vai fazendo shops. E é isso, meu. Entendeu? Moramos juntos? Não vamos morar juntos, gente. Não vamos. Um dia vamos. Mas não agora. Mas... A gente vai ficar bastante lá. Juntos. Juntos. Beijo com o pé do Fabiane aqui. Tá me irritando, hein? Te amo. Hã? Te amo. Ah, tá... Vou vir aqui, amor. Mas eu também te amo, te amo. Tchau.